Estamos de volta com Unisul Comunidade aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna. Eu quero mandar um grande abraço ao seu louro que nos acompanha lá em Laguna no Mar Grosso. Seu louro, um grande abraço, obrigado pelas considerações e fique aqui com a nossa programação, viu? Tem o câmera aberta meio dia, câmera aberta resumo, câmera aberta noite, tem a nossa programação inteira à sua disposição. E qualquer crítica, sugestão, o senhor já sabe, ligue para a gente ou mande e-mail no unisultv.br. Nós continuamos conversando com o professor André, professor Moacirio e o Claus, falando sobre a corrida Unisul 50 anos. Eu quero fazer uma paradinha, professor, porque eu acompanhei, joguei, participei do intercurso e ficou registrado a organização do evento pelo DCE, evento sul, mas com o apoio do curso de educação física, através da agência de esportes que disponibilizou o espaço físico de toda a universidade para as atividades. E eu acredito, professor, posso até estar enganado, mas foi o maior intercurso desde que eu sou a universidade, participando ativamente desde 2007. Realmente, Eduardo, satisfação nossa e a gente fica muito contente. Nós temos, na administração do complexo esportivo, e muito ligado ao curso de educação física, à direção do campus, o aumento, o crescimento desses jogos intercurso. A gente vem já há um bom tempo dando um apoio, nós somos em seis acadêmicos que são estagiários nossos lá, que ajudam na arbitragem. E esse evento, para ver a magnitude que ele alcançou, são perto de 900 atletas, 900 acadêmicos inscritos, diferentes modalidades, modalidades que antes nem aconteciam. Basquete de trio, basquete, está saindo e nós tivemos que chamar mais oito ou nove profissionais da área para ajudar na arbitragem. Então, veja o crescimento. E assim, tivemos falhas no primeiro semestre, tivemos falhas agora, mas cada vez mais a proposta é que a gente vá melhorando, vá se organizando, e incutindo na cabeça dos acadêmicos que também eles precisam se organizar melhor para poder participar desses jogos, desse evento, que seja efetivamente uma detecção de talentos para formar equipes aqui para a universidade. Agora, professor, dentro de toda a programação realizada, nós observamos que o nível dos atletas mesmo, aqueles que não praticam diariamente, foi muito alto. Foi um dos melhores rendimentos para a captação de atletas para a universidade dos últimos anos. Eu brinco que, como eu estou na universidade há 30 anos, em épocas antigas, a gente dizia assim, o pessoal organizava os jogos intercursos e falava assim, ah, primeiro lugar vai ter troféu, segundo lugar vai ter medalha, e terceiro lugar, o muito obrigado, uma caixa de cerveja. O pessoal ia muito para tomar, para beber, para se divertir. Hoje se diverte, mas há um, vamos dizer, entre aspas, um profissionalismo maior. Os cursos começaram a criar suas bandeiras, seus pavilhões, suas charangas, e isso vai aumentando a competitividade, suas atléticas, e vai aumentando a competitividade. E o nível técnico vai melhorando. Por quê? Porque esse pessoal pratica direto o esporte. O professor André, ele pode confirmar isso, o acerto que nós temos com o DCE em relação aos espaços físicos. Sim, nós cedemos aí ao DCE todo dia, um horário, né, para ele poder estar distribuindo em todas as atléticas dos cursos. Então eles têm um horário garantido, gratuito, todos os dias da semana. Então eles são distribuídos pelas atléticas aí entre os cursos, então realmente por isso, né, que eles vieram com mais profissionalismo, né, jogando realmente as modalidades, onde eles podem estar dividindo em vôlei de praia, basquete trio, futsal, futebol set, atletismo, que veio também, judô. Então tivemos várias modalidades aí. Agora a gente pode observar também, André, que esse ano foi o ano do esporte na universidade. Porque nós tivemos o Jogos Universitário Catarinense, faz a Regional Sul dos Joguinhos Abertos, o Intermédio também, as atividades que envolvem, né, o esporte de base também da nossa cidade, Getuba, enfim, se for numerar aqui, tudo concentrado na universidade, usando a estrutura e usando os nossos acadêmicos também para mediar arbitragem. Porque, assim, o local, o espaço físico, esportivo, só é bonito quando ele tem movimento. Ele lá parado, uma quadra poliesportiva daquela, três quadras, ginásio, pista de atletismo, sem evento, ela parece que não tem vida, né, então nós trouxemos vida ao campus. Agora, professor, o senhor esteve em Aracaju participando e acompanhando os nossos atletas também, disputando os Jogos Universitários Brasileiros, natação com medalha, judô com medalha. O rendimento foi satisfatório? É, as equipes que foram, eu fui na primeira etapa, que são as modalidades individuais, vamos dizer assim, o atletismo, a natação e o judô. E tênis de campo, coisas desse basquete trio. E o desempenho da equipe catarinense, porque são as universidades, os campeões dos Jogos Universitários que vão ao evento brasileiro. O desempenho acima da média na primeira etapa. Nós tivemos em torno de dez medalhas a mais do que o ano passado, nessa mesma, nas mesmas modalidades individuais. A Unisul, com o trabalho do professor Júlio, lá em Florianópolis, com o judô, nós tínhamos, foi um menino daqui, foi o Alisson, que foi daqui também, ficou em quinto na categoria dele. O feminino e o masculino foram muito bem no judô, o feminino foi campeão geral e o masculino chegou entre os três. E a natação, natação com o professor Camargo e o grupo dele de trabalho, o Marcelão, que trabalha lá também, é muito satisfatório. Então, mostra que a universidade, com um pouquinho, com um pouquinho, não é a universidade sozinha, não é uma prefeitura sozinha, não é uma iniciativa privada sozinha. Se houver uma junção dessas forças, os resultados acontecem. Esse pessoal que esteve lá, nos Jogos Abertos, agora praticamente todos eles, aliás, praticamente não, todos eles, estarão disputando Jogos Abertos em Santa Catarina. Logo agora, em meados de novembro. Então, mostra o nível do nosso aluno. É, e isso também, porque eles estão engajados em buscar um bom rendimento dentro e fora das quadras. Unisul Comunidade retorna em seguida aqui na Unisul TV. Não esquecendo, agora com filmes e desenhos na nossa programação. Unisul TV, oito anos, esta é a nossa.